É 5! 5! 5! 5! Fábio Faria é o melhor parlamentar do Estado e um dos melhores do país, de acordo com a revista Veja em 2013. Sua atuação como vice-presidente da Câmara e parceiro dos municípios tem melhorado a vida das pessoas. Quer ver só? São mais de 100 milhões em emendas do deputado Fábio Faria para os municípios de todas as regiões do Estado. Foi com as verbas das suas emendas que Fábio Faria levou benefícios para mais de 100 cidades, com obras de saneamento, asfalto, pavimentação, academias da saúde, praças, creches, unidades básicas de saúde e para a construção de um novo campus da UERN. Tem trabalho de Fábio por toda parte e para onde você olha, vê o resultado. Nós temos que seguir em frente, de cidade em cidade, perto de cada um. É para continuar trabalhando pelo nosso Estado que eu peço o seu voto. 5! 5! 5! 5! 5! Fábio Faria! Fábio Faria, 5! 5! 5! 5! 5! Robinson Governador, 55. 5!